Nesse vídeo aqui eu quero mostrar a vocês como completar os objetivos Get Dressed, que é se vestir Speak to Samuels, que é falar com Samuel e Taylor, que é falar com Taylor E Briefing Document, que é apanhar o documento de briefing, beleza? Então, bora lá! A gente tem um objetivo, tem outros objetivos aqui também, mas tudo se encaixa no mesmo, né? Pra mudar de roupa, galera, vocês vão vir aqui e já muda de roupa Agora, a partir daqui, Get Dressed completed Isso aqui são só menus, não tem nada assim de importante que vocês precisem fazer, tem um outro ali também Eu vou fazer corte, porque eu vou vendo sempre os menus e tal, eu gosto de ver a história A gente vai voltar Porque agora um dos objetivos é Speak to Samuels, que é falar com Samuel, que a gente tem ali Speak to Samuels e Speak to Taylor Que é falar com Taylor Então, a gente vai continuar por aqui em frente E vamos completar o primeiro objetivo aqui Depois de falar com Samuel, eu fiz um corte, vocês vão continuar por aqui A gente vir aqui E vamos falar aqui com essa mulher Taylor, boa tarde Vamos voltar O briefing documento, que é esse aqui É só pegar e ele tá feito De boa Então é isso aí, pessoal Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês Tamo junto, até o próximo Valeu!